Senhores ministros, senhoras e senhores, colhidos os votos, declaro aprovada por unanimidade a deliberação do tribunal sobre as contas do chefe do poder executivo no exercício de 2022, nos termos do parecer prévio apresentado pelo relator ministro Jorge Oliveira. Olá pessoal, Jorge Seife falando. Hoje eu estou no TCU, Tribunal de Contas da União, onde foram julgadas as contas do presidente Jair Bolsonaro de sua gestão em 2022. Acompanhe a votação de cada um dos ministros, do relator e, para nossa grande alegria, mais uma vez demonstrando a competência, a responsabilidade, o cuidado com a coisa pública, o nosso presidente foi aprovado por unanimidade, por essa corte que está aqui atrás de nós. Então, senhor presidente, parabéns, muito orgulho do senhor por, mais uma vez, mostrar que o senhor sabe fazer, faz o correto e é aprovado, acima de tudo, em suas contas, matemática pura. Matemática não tem para onde fugir. Presidente Bolsonaro, parabéns, parabéns a todos os brasileiros e parabéns a todos que compuseram os ministérios do presidente Bolsonaro. Afinal de contas, as contas aqui também são dos ministros e dos ministérios. Um forte abraço, grande dia para o Brasil.